A nova projeção da safra de laranja é de 269 milhões de caixas, cerca de 81% da safra já foi colhida até meados de janeiro e esse volume indica uma quebra de 6,52% em relação a estimativa inicial que foi feita em maio do ano passado e de 30,45% em relação a safra anterior, o pior índice desde 1988. As chuvas mais volumosas que aconteceram em dezembro ajudaram as laranjas da variedade Pera Rio a ganharem peso, elas partiram de um valor projetado de 148 gramas por fruto e atingiram 153 gramas por fruto na colheita, porém as laranjas das variedades tardias tiveram redução do peso projetado por conta da escassez de chuvas que voltou a predominar no cinturão estrícola a partir de janeiro deste ano. A próxima reestimativa da safra será publicada em 12 de abril, quando serão descontados do volume estimado de produção aquelas frutas que não foram colhidas por conta das árvores que morreram em consequência da seca severa que o cinturão estrícola passou, sofreu durante essa temporada. Música Música